Música Estou a assistir o beat da Ford né? Presta bem atenção que as dicas vão ser fortes Mas a gente tem Mas tu tá só Chega mas tu tá só Vai morra gente Mas tu tá só Chega mas tu tá só Estou a assistir jogo A Tuga marca golo A hora tá sagrada Vem aqui pra sala A nossa seleção tá no país irmão Com duro, samba e malhão Tanta conosco a canção Olha só quem pegou na bola O tempo é truque na cartola 10 de menino lá na escola Marca golo quando se solta Ele tem jogo de cintura Ninguém o paraí segura Nunca tem o duro, auê Na finta tem samba no pé Mas dama agora não dá, dama Tô aqui a este jogo Vem lá isso, vai pra cozinha lavar louça E saltoar, vinha dança E saltoar, dança do campeão E saltoar, como é dama dança comigo E saltoar, dança do campeão E 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 dança do campeão Amor também quero ver jogo, quero ver marcar o gol Juntos nos vamos erguer, para a nossa equipa vencer Eu não sou do campeão, eu não sou do campeão Eu não sou do campeão Yo não sou do campeão Chega mais putação Serga mais putação Chega mais putação É dançado campeão É dançado campeão É dançado campeão Aia Chuzu Obrigado.